O jornalismo com 13 milhares, um procedimento com 3 possibilidades, e o melhor esporte que você vai encontrar aqui. Adiós para o dia 1, 1300 de Bahia, conexão com a nossa gente. Economize água, lavá-lo, com uma mangueira, e até 600 litros de água. Para isso, utilize água que saia do interior da máquina.